Chara, hora de fechar. Obrigado, muito obrigado. Você tem um amigo. As pergadorias amanhã serão remarcadas, tá legal? Não esqueçam de estacionar o carro. Ah, né? Qual é? É só publicidade. Não precisa remarcar nada. Mas eu ainda vou demorar alguns minutos, tá? Peraí, o que eu vou ficar fazendo aqui enquanto espero você? Compre uma coisinha pra ela e tem uns lencinhos bonitinhos ali. É, até que é uma boa ideia. Ela ainda tá zangada comigo porque eu imitei um porco durante a leitura de poesias femininas. Distribuição Network. Ela é tão sensível. Hum, muito bom. Causa uma boa impressão. Versão brasileira Herbert Richards. Menor, mas não menos importante. Ah, com licença. Você podia me dizer qual desses dois você gosta mais? Por quê? Ah, é porque é um presente pra minha namorada e como você é uma garota, deve entender de moda mais do que eu, não é? Os dois fedem. Viu, meu? Eu não sabia disso. Posso ajudar em alguma coisa? Ah, não, obrigada. Eu já estava de saída. Não conseguiu essas coisas. Ai, eu comprei numa outra loja. Que estranho, tem a mesma etiqueta de preços que é aqui. Engraçado, eu também achei isso. Você roubou essas coisas, não foi? Preciso ir andando. Oi, lembra de mim? Lenços que fedem. Ah, é? Como é que vai você? Tudo bem. Ah, sai da frente. Não, peraí, peraí, deixa comigo. Pronto, pronto, peguei, peguei. Puxa, até que você é bem forte pro seu tamanho. E você também. Tudo bem, Alice. Tranquei a porta. Ah, chamaram a segurança. Ah, por favor, não me entregue. Ah, me desculpe, mas é preciso. Estava com medo. Quem não estaria? Mas existem momentos na vida de um homem quando se tem que olhar o perigo de frente e dizer rá. Então, sem considerar a minha segurança pessoal, eu deti aquela criminosa perigosa até que chegasse ajuda. Eu não entendi, Alex. Quando foi exatamente que você salvou a vida da Mallory? Ah, Jennifer, a vida da Mallory esteve em perigo durante toda essa batalha. Ah, aquela criminosa podia se voltar contra ela a qualquer momento. Quem sabe o que mais ela podia ter escondido naquela mochila. Na mochila? Mas que idade tinha essa criminosa? É, o Andrew estava impossível hoje. Levamos quase uma hora pra pô-lo na cama. Devia ter deixado o Alex fazer isso. Ele é muito bom em deter crianças. Detesto ter que avisar isso, mas Andrew está chorando de novo. Outra vez? É o seguinte, por que vocês não fazem o que a minha tia fazia comigo pra eu dormir quando eu era moleque? E o que era? Me levava pra passear na Harley-Millie 200 dela. Tudo bem, Mallory. Eu já ouvi a versão do Alex sobre o roubo. Agora eu quero saber a verdade. Olha aqui, Jennifer, eu preferia não falar sobre isso. Me faz muito mal colocar uma garota de 12 anos na cadeia. 12, hein? Mas que herói, hein, Alex? Olha aqui, Bonnie e Clyde tinham 11 anos quando começaram. Mallory, eu sei que você está deprimida, mas não lhe faria nenhum mal se a deixasse em liberdade. Sinto pena dela, quer dizer, eu acho que ela não tem pai nem mãe. Quando estávamos preenchendo o relatório na polícia, ela parecia tão sozinha. E onde ela mora? É um tipo de lugar pra crianças, é o Centro Infantil Milford. Aí, eu conheço esse lugar, o meu primo mora lá. Mas você podia me levar lá, eu gostaria muito de vê-la, Nick. Você podia visitar o seu primo. É, até que seria uma boa, é meu primo favorito. Eu só não consigo me lembrar o nome dele. É o Centro Milford, é para crianças maltratadas. Crianças maltratadas? Eu pensei que fosse um orfanato. Não, as crianças têm pais, só que não podem viver com eles. Ah, isso aí. O pai do meu primo era um perdedor nato, sabe? Ele não sabia como tratar os garotos. Eu queria me lembrar o nome dele também. Ah, já sei, era tio fulano de tal.